Olha, nós estamos aqui no bairro Pedra Branca, um ocorrido, uma fatalidade Aconteceu ontem aqui, nessa residência que vocês observam aí, nas imagens de Adneio Oliveira Inclusive até a nossa equipe de reportagens foi comunicado, né? Acidente no bairro Pedra Branca, com uma senhora que caiu numa cacimba Gente, ela estaria sentada à beira de uma cacimba como essa Mostra aqui a direção, a cacimba Nós colhemos até um depoimento de um senhor que mora aqui há muito tempo, o senhor Estênio Ele até relata assim, Chico Netali foi uma fatalidade Porque cacimbas como essa, todas as casas aqui na Pedra Branca tem E foi justamente que a Cleuma, inclusive até nós colhemos algumas imagens da Cleuma ainda viva Ela que nós não sabemos ainda precisar a sua idade, nem quantos filhos a Cleuma teria Mas segundo informações, uma pessoa bem quista, uma pessoa de boa índole, trabalhadora Que residia aqui, nessa pequena casa Inclusive até nas redes sociais o pessoal colocaram essa postagem aí Ainda sem acreditar que você partiu para sempre Cleuma Lima Pessoal se manifestando de alguma forma Lamentando o ocorrido Inclusive até algumas pessoas lamentaram também A demora do atendimento, a demora da chegada do SAMU Mas nós temos aí um depoimento de um senhor que mora aqui há muito tempo Ele que esteve no local do ocorrido E acompanhou a questão do atendimento O filho da Cleuma ainda chegou a descer na cacimba Confira Quantos filhos a Cleuma tinha? Eu não sei qual filha, ela tem um bocado, viu? Um bocado de menino Uns três, quatro, assim Acho que é bem uns cinco, porque ela tem homem E qual a idade dela mais ou menos? Eu não sei a idade dela É uma mulher nova ainda Nova, né? Não é nova ainda É nova ainda Ela foi sentar na cacimba Na cacimba Foi, disseram que ela foi sentar e a bicha se quebrou e caiu lá dentro Ela caiu Caiu dentro Meu Deus do céu Bateu logo com a cabeça nos anéis Porque os anéis, numa parte não tinha anéis Só tem anéis mais embaixo, né? E ela mora justamente ali na... Ah, é, nessa casinha ali onde estão essas coisas aí Esse saco de areia É, exatamente E a família dela todinha é da cavalaria? Da cavalaria É Cleoma Lima, né? É Ela deveria ter o que em torno de seus quarenta e poucos anos É, nessa faixa aí Nessa coisa aí Rapaz, rapaz, a mafaiê chama-se... É, a morte tem a desculpa, né? A morte tem a desculpa Se era o dia dela chegar de hoje, ela foi, né? Porque aí a morte tem a desculpa, né? Aí, no caso aqui, tiveram aqui o SAMU Duas viaturas do SAMU Foi, tem o SAMU Duas ambulâncias, né? É, e aí veio o posto de bombeiro, tiraram, aí levaram para o hospital Mas quando saí daí, acho que ela estava morta já Aí está por conta do ML Algumas pessoas falavam que ela, ao cair, ainda estava viva, né? O filho dela tentou descer Desceu, é, exatamente Desceu Mas aí também não conseguiu Aí o bombeiro também custou o vinho também Para atender também Então, se fosse um... Tinha a ser, logo, talvez ela não tivesse morrido, né? Eu sei Inclusive, até tem um depoimento Uma pessoa que mandou para a gente, assim, revoltada Porque, na verdade Se tem um socorro imediato Mas se bem que Uma tampa dessa quebrar Exatamente Aí dentro da cacimba É, aí certeza Quando ela caiu, bateu com a cabeça nos anel lá E a tampa também caiu por cima dela também, né? Eu esqueço o teu nome É o... Estânio Estânio? É Aqui é muito comum a questão das cacimbas ali, né? É, é muito comum Aqui tem cacimba Toda casa tem cacimba Quase toda casa tem cacimba Aí coberta com a tampa Aí, ó Como aquela ali Aquela ali está coberta com a tampa, né? Aí é a tampa ali, ó Está coberta com uma tampa Ah, meu Deus do céu É É aquele detalhe assim Quando chega o dia parece que não tem rei É, tem não Só Deus Obrigado, Estânio Valeu Aí vocês puderam observar De como foi O acontecido Uma fatalidade Que ocorreu Aqui no bairro Pedra Branca Ela estaria sentada Inclusive até Um outro depoimento De uma jovem Relata que ela estaria ao celular Sentado costumeiramente Como é de praxe Senta na beira da cacimba Fica conversando Jamais imaginando Que A tampa viesse a quebrar Mas foi justamente O que aconteceu A tampa se rompeu E ela desceu Na cacimba Aí saiu Quebrando os anéis Batendo com a cabeça Enfim Segundo O filho dela, né? Que pessoas relatam Que o filho falou Que ela ainda estaria viva Mas que não conseguiu Tirá-la Somente Uma equipe especializada Como é do corpo de bombeiros Foi que conseguiu tirar A Cleoma Lima De dentro da Da cacimba Lamentável Uma fatalidade Registrada Por volta das 10 horas da noite 22 horas Aqui no bairro Pedra Branca Justamente aqui Nessa residência O seu corpo ainda está Sendo aguardado Na localidade De Cavalaria Onde o velório Será realizado Com imagens De Adnei Oliveira Chico Neto Para o programa Ponto a Ponto Na TV